Oi, meus amores! Vocês já devem ter visto o papo delicioso que hoje eu tive com Valesca, lá no meu talk show. E hoje ela tá aqui, no Jojo 69, que é a versão digital, com a nossa maravilhosa Carol. Tire as crianças da sala, porque vai ser proibidão, amor. O meu podcast sabe que é babado, né? Então, vamos que vamos, vamos mergulhar nesse universo do prazer, porque eu tô pronta pra aprender, porque a cada dia que passa eu aprendo com ela. É sempre bom aprender, né? Que prazer ter você aqui no meu podcast. Eu que agradeço. E essa mulher aqui que deixa a gente de queixo caído. Aulas. Aulas e palestras. Abusada. Ioni das Pretas, já segue aí esse arroba. Ó, Valesca, você sempre falou abertamente sobre sexo. E isso veio com o tempo, ou sempre foi uma coisa natural? Sempre foi uma coisa natural. Então, quando eu tenho que falar, falo. De boa, não foi um tabu falar de sexo. Até porque eu gosto de praticar muito, então... Eu vou ficar só praticando, falar também é bom. Então, não temos aqui a Carol pra ensinar pra gente cada vez mais também, quando a gente acha que tá bafona, às vezes não tá, entendeu? Eu sei. A certeza que eu tenho é cada podcast que eu não sei porra nenhuma. É, exatamente. Eu aprendo com o Carol. Carol, novamente eu vou te fazer essa pergunta. A importância de falar sobre sexo. Quanto mais a gente fala, mais tabu a gente quebra e mais fácil fica de gozar. Então, precisa falar tanto quanto praticar. Óbvio, sempre. Você se lembra quando você descobriu o lugarzinho no seu corpo que te dava um prazer especial? Como foi a sensação? Eu acho que quando eu comecei, eu mesma conheci meu próprio corpo, me tocar, atingir o meu ponto G, sabe? Me descobrir. Porque às vezes o cara faz e você fala assim, ai querido, não, entendeu? Então, assim, como eu disse, às vezes a gente se realiza sozinha melhor do que com outras pessoas do nosso lado, entendeu? Carol, com que idade a gente começa a ter a noção que a gente sente esse prazer? Jojo, é importante a gente saber que o nosso corpo traz prazer pra gente desde pequenininho. Eu vou até usar um exemplo pouco associado à sexualidade, mas é de alguma maneira. As crianças, por exemplo, bebês, quando fazem cocô, sorri de prazer. O nosso corpo produz prazer sexual desde que a gente nasce. Mas o contexto erótico se dá quando a gente já está vivendo a experiência da puberdade. Então, na semenarca, que é a ejaculação, né? A primeira ejaculação de homens e pessoas que têm pênis. Ou a menarca, que é a primeira menstruação das meninas. Então, esse momento da puberdade já é o momento de autorizar ainda mais o toque e com esse viés erótico, né? Esse viés mais de se tocar e também querer compartilhar o toque. Valeja, quando você estreou sexualmente, estreou porque a gente não fala perder a virgindade. É que a gente estreia. Estreia. É o nosso primeiro show da vida. Uuuuh! Você ficou com medo ou você falou assim, por que eu não fiz isso antes? Fiquei com medo. Na verdade, assim, eu... Quando eu sinto de casa, eu ainda demorei muito a perder minha virgindade porque eu tinha medo. Uma, porque a minha mãe não conversava muito comigo, né? Ela não tinha esse papo aberto comigo sobre sexo. Ela tinha vergonha. Ela falava, né? Hoje ela conversa abertamente. Tipo, conversa aí que às vezes eu olho pra cara dela e falo, mãe! Tipo, entendeu? Então, quando eu saí com 14 anos, eu tinha muito medo de transar e engravidar. Então, eu só ficava pelas coxinhas brincando ali, entendeu? Tipo, eu só ficava na brincadeira. Não deixava chegar nos finalmente. Então, eu só ficava brincando mesmo. Eu perdi minha virgindade com uns 18. Ainda demorei pra tu ver, porque eu tinha muito medo. E quando eu comecei a entender, né? E você vai na ginecologista. Então, eu comecei mesmo em ver e aprendendo, assim, como eu tô com ela aqui hoje. Uma conversa com uma amiga. Já fez isso ou outra coisa. Já fez? Não, nunca fiz. E você vai querer sempre fazer pra ver como é que é. Então, assim, mas na minha primeira vez, acho que não sei se é a primeira vez das pessoas são boas. A minha não foi boa. Achei que foi maravilhoso, mas depois que passaram muitos anos, eu vi que foi... Que nada daquilo foi bom, entendeu? Você acha que depois que você ficou famosa, você se tornou um símbolo sexual? Eu acho que sim. Eu sempre fui, de várias maneiras. Anônima, famosa. Que eu sempre, assim, botava pra quebrar. Não, assim, que eu digo, assim, dos homens, achar que, ai, meu Deus, que moleque, não sei o que. Oferta, assim, de homens querendo... E você, sempre na postura. É, assim, lógico. Até porque desperta o desejo, né? Mas é aquela coisa, sabe? Tudo no meu tempo. E das cartas é você. No meu tempo, eu tenho que querer, eu tenho que estar com vontade. Tenho que aguçar, né? Exatamente. Não vou pra cama porque se eu tô muito tempo sem fazer o sexo, eu vou porque eu tenho que transar. Não. Tem que ter a química, tem que ter a vontade, tem que balançar, entendeu? Até porque ser boa de cama é um mito, né? Boa de cama pra quem? Boa de cama quando? Exatamente. Não, eu acho que eu sou ótima. Todo dia? O quê? Todo dia, toda transa é maravilhosa? Não, não, claro que não. Tem que dizer que a gente só quer uma botadinha pra se aliviar. Só de latir, tá de cama, dá uma respirada, dá uma... Só uma... A gente se fala assim, nem essa, só dá uma tocadinha de apoio. É porque eu fico pensando que vocês duas, assim, tanto você, Jojo, quanto o Valesca, tem o negócio de querer a Valesca, a popôzuda na cama. A Jojo, todinho, na cama. Todo dia? Não, não tem isso. Vocês não contam de performar todo dia, mulherão? Não, garoto, eu comprei um monte de lingerie pra levar pra Ilha Bela. O negócio fumegou que eu não botei uma lingerie. Não dava nem tempo. Não deu tempo. Não deu tempo de botar. Ah, mas você tava sedenta também. Por quê? Ela tava querendo que não... Ah, dona aranha subiu pela... Veio a chuva forte e derrubou, graças a Deus. Entendeu? É, hein? Você já enjoou de sexo? Não, nunca enjoei. Eu amo fazer sexo. Quando eu tenho uma entrevista, você falou que ficou um ano sem fazer sexo. Ah, já. Já fiquei uma pandemia, eu fiquei um ano sem fazer sexo. Sexo compartilhado, mas se masturbava. Ih, assim, lógico. Desculpa, desculpa, mas... A pica vírus era a única coisa que entrou lá em casa. Óbvio, quando eu tô sozinha... Eu era solteira. Quando eu tô sozinha, eu tenho muito isso, né? Eu não digo assim, no primeiro encontro eu não vou. Eu vou se... Rolar. Rolar. A química bater. Mas, às vezes, eu saio, eu beijo. E, às vezes, não rola, eu não vou. E, assim, ah, se eu tô tanto tempo sem transar... Ah, não, eu vou só porque eu quero transar. Não. Então, eu beijo, 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 beijo. E, tipo, meto meu pé. Agora, esse negócio é o sa... Entendeu? Então, assim, já fiquei um ano, um ano e pouco. Você tá entendendo? Ainda mais na bananinha, tipo, quase nem saía. Tava morando com a minha mãe. Então, essa coisa, minha mãe, né? Saúde, essas coisas, cuidando dela. Então, eu me limitei, me fechei. Então, é claro que meus brinquedinhos estão sempre ali do lado. Entendeu? Da minha gavetinha. Aí, quando eu fui pra casa dela, eu não tinha minha gavetinha, assim. E eu botei na maior malinha. Mas, hoje, eles voltaram pra uma gavetinha do lado da minha cama. Entendeu? É lógico. Mas, então, não foi um jejum sexual. Não, de com... Só não houve sexo compartilhado. Não houve sexo compartilhado. Porque, quando a gente se masturba, a gente experimenta a sexualidade. Ah, eu adoro. Tipo, de várias maneiras. De vários brinquedos. Sozinha, tomando banho. É, tipo... E aquele que gruda... Ai, que gruda na parede. Oxi. Tu vai lá e... É ótimo. E você? Você já fez... Jejum? Jejum? Já. É bom, né? Toma? Mas jejum de nada, nada. Nem de compartilhar, hein? Nem de me masturbar. Foi super importante pra mim. Foi o momento de ressignificar a minha sexualidade. Ah, eu nunca fiz esse jejum, não? Eu fiz. Fiz em 2017. Não, esse jejum também não. Mas eu faço mais jejum com o passado do que ela. Então, piscou. Mas o que aconteceu? Era um momento que eu precisava muito da minha energia criativa. E aí eu foquei toda a minha libido, minha pulsão sexual pra criar, pra produzir, conseguir concluir graduação, ingressar no mestrado. Foi o momento que eu tava fazendo coisas e o sexo tava me dispersando. Eu morei no Rio e o Rio é um negócio, né? O sotaque de vocês acaba comigo. Cada gostosa é numa sentada. Aí eu falei, não, eu vou ter que dar uma... Tem que dar uma segurada. E foi super importante. Assim, eu ressignifiquei, requalifiquei aqui. Meu sentido sexual foi muito bom. Eu sei que hoje em dia a moda é pixie. Mas você já passou cheque? Não, nunca passei cheque. Eu adoro. Eu tenho muito prazer no meu anos. Mas passar um cheque, incrível que pareça. Se tivesse, eu falava... Mas também não vai sair pó de ouro, né? Tá querendo comer cu, vai com outra merda, amor. Vai com... Exatamente. É tipo isso e tal. Se sair, tá tudo bem. Mas nunca passei. Mas Carol, eu descobri junto com o Carol. Aliás, Carol e o Thiago me contaram que o nosso cu fala. Eu não sabia. Seu cu fala. E a nossa chota também. Sim. Não, a minha sempre falou. Sim, sim, sim. Seu cu fala. O meu fala quando... Nossa, tipo assim, sério, eu tenho um prazer muito imenso. Eu não sei o que acontece. É pra su... Mas, tipo... Passa isso, não gosto... Então, o que acontece? Eu tenho... Tipo, a gente falou de lubrificantes, essas coisas. Já usei. Chega, mas quando eu descobri. Creme de pé hidratante. Nossa, Miquinha, que horrível. Não façam isso. Não façam, gente. Não façam isso. Tá, depois usei lubrificante. Aí, fica aquela coisa... O que me dá o prazer... É... A penetração no começo, que vem uma dor, que aquilo... Me dá um prazer... Muito bom. Depois que entra, pronto. Aí já lubrifica naturalmente, entendeu? Mas aquilo, quem gosta, quem não gosta. Qual é a dica pra não passar cheque? Fazer cocô antes? Ou então ficar seco com o meu... Primeira coisa. Se você sabe, no caso de Valesca, foi mais... Eu já contei uma história que aconteceu comigo, mas... Enfim, não vale a pena relembrar. É muito importante. Se você tá intencionando viver a experiência do sexo anal, se prepara. Então, libera, né? Já faz um cocôzinho antes... Mas, às vezes, assim... Eu, no caso, às vezes eu já fico com a intenção. Aí eu já... Às vezes, fico até sem comer, pra não ter que... É, não, ficar sem comer... Às vezes, pra não dar... Às vezes, me vai dar doce de barriga. Aí eu fico pensando, entendeu? Porque também passar um chequezinho, ok. Agora, tipo... Tudo. Tudo, um vulcão... Exatamente. A base de se preparar pro sexo anal é, óbvio, tem essa coisa, né, de fazer o cocô. Fazer a chuca. É, a chuca precisa ser feita, assim, da forma mais confortável pra você. Não inventa muito, não se machuca. Eu nunca fiz a chuca, assim. Qual é a forma certa de fazer a chuca? Ah, eu sempre boto o chuveiro no furo. Porque o povo fala que fio, fio, chuveiro, mas, porra, tem um negócio, assim... Mas, às vezes, o chuveiro é o mais popular. Mas, assim, Valesca, o ideal é ir na farmácia e comprar uma seringa. A seringa vai lá, coloca a água ou coloca um olhinho e espirra pra cima. E aquele negócio que tem, assim, com uma pontinha que aperta, que tem um biquinho. Também? Ótimo. Qualquer um dos dois. A seringa é mais barata, não passa de cinco reais. Eu tento trazer aqui dicas que... Meu amor, eu com o rabo desse tamanho. Não dá pra entrar... A seringa não tem que ser o chuveirinho mesmo. Já, já! Não dá aqui isso. Não, mas... Não, mas pelo menos a chuca, pelo menos a chuca. Não, então eu faço com o chuveirinho. Pronto. Prende um pouco a água. Então, são os dois preparos técnicos. Mas o maior preparo pra dar o cu, de uma maneira, da One-O's, whatever, de uma maneira adequada, é você sentir prazer. Estar com vontade é o melhor preparo. É estar com vontade. A vida é isso aí, meu amor. Tem que ir. Libera de lá. Libera de lá. Ou libera. Você recentemente criou o Olifans, né? Fiz. Como foi isso? Ah, eu gostei, curti, mas eu vou te falar que me deu no saco. Porque eu tinha que estar fazendo muito ali direto e às vezes você não está com vontade. E às vezes tem que... Ai, fotos amadoras, é vídeo amador. Acho que tem que gostar muito. Sabe? Mas tem gente que está botando negócio de verdade. Ah, sim. O Rafa me mostra cada coisa, né, Rafa? Não, exatamente. Assim, você tem que viver muito pra isso. Mas tem dia que eu não estou afim de viver pra isso. Você tem que estar todo dia botando conteúdo. Você tem que estar... Porque não adianta você fazer um ensaio direto. Eles querem uma coisa mais jogada mesmo, amadora. Sabe? Mais orgânica, assim. E tem dia que eu não quero ficar, não quero sensualizar. Você só ficou no sensual ou você já ultrapassou do sensual? Não, eu só fiquei no sensual, nunca ultrapassei, não. Existe sexo ruim ou pra vocês sexo é que nem pizza? Até quando é ruim é bom. Ah, não. Tem sexo ruim, eu acho que tem sexo ruim. Gente, quem é isso aí? A pizza ruim também não dá, não. É ruim é ruim. A pizza ruim também não dá. Se é ruim, é ruim tudo. A pizza ruim, sexo ruim... Eu acho que a gente precisa ter critério. É muita sexualidade o tempo todo jogada e às vezes a gente pode perder o critério. Sabe? O que é bom pra você? Por exemplo, quando ela diz Ah, tem dias que eu não quero. Isso é critério. Eu quero ou não quero? Eu gosto ou não gosto? O que eu gosto é o que eu deixo de gostar. Sabe? Eu acho que quem não tem critério come qualquer coisa e não sabe o que é bom, o que é ruim. E pode, inclusive, se intoxicar. Então é importante a gente ter critério. Quanto mais a gente se masturba, quanto mais a gente se conhece, mais critério a gente tem. A gente cria. Exatamente. Acho que eu tô nessa vibe. É. Agora que tu tá falando, acho que eu tô aqui nessa vibe. Vocês gostam de coisas diferentes? Transar em lugares em comum, tipo, na rua, não sei aonde. Gosto, já na praia, já fiz várias vezes. Não sou eu na praia, ser presa. Saí presa. Já fiz na praia de Miami. Olha! Fiz na praia de Miami. Arriscadíssima. Arriscadíssima. Meio medo. Tava vazia a noite, né? Ficava mais. Mas tipo assim, tudo... Tem até uma música. Sabe aquela tensão que parece que te dá mais prazer, que tu fica numa tensão... Ai, meu Deus. Você já foi na praia, né, Carol? Já, saí toda esfolada. Quando você escuta um negocinho, tu fala... Ai, ai, que por que mais tu tá querendo? E o troço continua. Já na praia, já atravessando a ponte Rio-Niterói. Gente, não dá, não dá, não dá. É, não dá, não dá. Não tá pagando o cat, passando a massa. Não é, filha. Meu, meu passo é perrengue. A gente dá um jeito, né? A gente dá um jeitinho. Dá um jeito. Qual foi a experiência mais louca que você já teve no sexo que te impactou? A experiência foi quando eu comecei a realmente a gostar de usar de brinquedinhos e quando um cara deixou usar o brinquedinho com ele, entendeu? Nele ou com ele? Nele, nele, nele. Por isso que eu falo que tem muito homem incubado aí. Tem mesmo. Que gosta da parada e faz... Tipo assim, eu fiz contigo, mas pelo amor de Deus, não fala nada. Tipo, qual o problema? Entre quatro paredes vale tudo, entendeu? Vale tudo. E eu também acho que não cabe também falar, né? Você tá entendendo? Mas não acho que eu vou ficar falando? Não, mas é porque tem pessoas que... Não, de repente... Não, de repente, não. De repente, tu é minha melhor amiga. A gente vai trocar papos. A gente vai com essa amiga. Caraca, monte. Somos amigas pra cacete. Não, sim, sim. Então a gente vai trocar isso. Caraca, eu tinha vontade de fazer isso com fulano. E caraca, ele deixou a amiga. Sabe? E o que te dá vontade nisso? Por que você tem essa vontade? De fazer... Porque me dá tesão. Você acha que tem a ver com o tesão que você mesma sente com aquela dorzinha e você quer promover isso pra pessoa? Não sei nesse caso. Sei que eu sinto, gosto e é muito bom quando eu consigo compartilhar isso. Então, assim, não vejo problema nenhum, sabe? De usar linguinha. É, beijo grego é tudo de bom, né? Ah, meu, o único que vai ser chupado é o meu. Eu não vejo, sabe? Eu não vejo problema nenhum quando a gente pode compartilhar, é legal. E também quando não pode, a pessoa fala, não vou sair fazendo não sei o que. Ou, às vezes, a pessoa sai com uma pessoa que eu tentei. Tipo assim, eu não vou direto ao assunto. Porque eu já tive pessoas de eu abrir a gaveta e quando eu botar alguma coisa assim, tipo assim, a pessoa fazia um escarcel comum. Eu falei, calma, gente. Nem pego nisso. Calma. Acabou. Mas isso já é um sintoma, hein? Já é uma questão. Exatamente. E às vezes você vai sentindo tocando, né? Será que vão conhecer o território? Cabe a pessoa se abrir pra isso ou não. Tem gente que se abre e tem gente que fica no mais ou menos. O mais legal é que quanto mais ela se conhece, mais ela tem o que compartilhar, né? Então isso é muito bom. Eu nunca me dei essa aventura, não. Não? É, não, assim... Mas ainda dá tempo, Jojo. Já aconteceu uma aventura muito grande comigo, assim. Eu fiquei meio chocada. A gente vai reconhecer. Fui no embalo, mas eu meio que me traumatizei. É, não, porque uma vez, há muitos anos atrás, eu era muito novinha. E aí eu fiquei com uma pessoa e tal. E aí ele levou um brinquedo. Aí eu achei que era, né, pra ser em mim. Mas aí ele pediu pra fazer nele. Eu já tava ali no calor, né? Tá na chuva, é pra se molhar. Vambora, aquela coisa toda. Mas pra mim foi traumatizante. O que que te traumatizou? Porque a questão do... Mas o que, assim, foi a cena? Foi ele de quatro? Foi o quê? Não... Na questão, assim, do hétero, de você, tipo assim, eu fiquei na dúvida. Eu falei, será que ele era bi ou homossexual? Ele não me contou. Porque, tipo assim, eu fui pega de surpresa. Não foi uma coisa que ele falou assim, ó, eu vou levar um negocinho pra gente brincar. Ele já levou pra você. É, já foi assim, tipo assim, largou a bomba, ela esquentou o terreno. Mas, ó, você sabe que o fato dele pedir pra você tocá-lo não faz dele um homossexual. Mas eu era muito nova, eu não tinha entendimento pra isso. Eu era nova, amor, no quesito do... Ah, eu só tô tentando te destraumatizar. Não, mas... Não, eu fiquei chocada porque eu não imaginava. Por que que eu vou te dizer, por que que eu não imaginava? Porque ele era um homem, assim, bem rústico. Hum... Né, um jeito bruto e eu já tava preparada pra ser igual lagartixa na parede. PÁ! E aí, você olha e vê uma pessoa que você idealizou na tua cabeça cenas e mais cenas de sexo. Tipo, pedir algo, você fica... Você chocou. Sim. A primeira aparência deixou ela chocada. É porque ele era o meu desejo, assim, né, daquela coisa. Aí, eu era ridícula, cara. Eu fui lá, curti, descurti todas as fotos dele. Só pra ele ver, curti. Tô aqui. Tô aqui. E aí, comentava e apagava. Selecendo lembrada. Aí, ele foi... Tá com cuidado, né? Eu dou mensagem a eu. Opa! Já começou, ele falou, e aí? Tá fazendo o quê? Eu falei, ai, tô lavando aqui o banheiro pra minha avó, mas depois eu tô livre. Ele falou, tá bom. Então, eu vou te buscar lá na praça do 918. Eu, quietinha. Saí de casa, quietinha. Eu falei, eu vou ali na casa da minha amiga ali, pra pegar um negócio da escola e daqui a pouco eu tô aí. Eu não esperei nem a minha avó falar. Já tá, eu já tava... Eu já sumido, amor. E aí, eu fiquei impactada, mas tá tudo certo. Tem um quadro chamado aqui, tem dado em casa, e hoje a mensagem foi da Isabela. Jojo, eu nunca achei que fosse reclamar por ter um namorado bem dotado, mas ele agora está querendo brincar na porta do fundo e eu tô com medo de não aguentar o rajadão. Tem algum conselho pra mim? Amor, se Deus fez, é porque aguenta. Que vai. Que isso? Só relaxa. Você tem que ter confiança no seu parceiro. É lógico. Que o cu fala. Que o cu fala. Que o cu fala de Carol. Você tem que estar pronta. Se você comer da mão, não vai. Não vai. Exatamente isso. Querer. É, agora é importante que o fato da pessoa ter um pênis avantajado faz com que a gente tenha outros cuidados. Por exemplo, o lubrificante precisa estar. Não é uma opção nesse caso. Ele é uma condição. É importante ter bastante lubrificante. É fundamental que tenha camisinha e que a camisinha seja sempre trocada. Nunca colocar o pênis do que estava no ânus na vagina e nunca colocar da vagina no ânus sem trocar a camisinha. É importante uma camisinha pra cada buraco. Não usar óleo de coco com camisinha. Não dá certo porque a camisinha tem um material que o óleo de coco pode ruir. Então, essa combinação química não dá certo. Então, no cu, sempre lubrificante. Nunca óleo de coco. E aí, eu acho que ela pode também pedir pra ele estimular o ânus dela antes dele introduzir. Bastante beijo grego, colocar um dedo, colocar dois dedos e ir trabalhando com uma massagem. Aquele negócio que ela pode comprar também. O plug. O plug. O plug. E aí, acho que isso vai... Ela vai conhecendo, vai brincando devagarzinho. Isso. Porque o pênis avantajado, ele pode, se não tiver esses cuidados, ele pode promover fissura interna. E aí, dá dor, dá desconforto e tudo mais. Outra dica antes, que é muito importante, não usem anestésicos no ânus. Porque se você usar anestésico no ânus, você vai ter desensibilização. A pessoa pode transar com você, como se estivesse transando com uma vagina. E depois, quando voltar a sensibilidade, você pode sentir uma dor horrorosa. Porque vai anestesia, você não vai sentir nada. E você não consegue calcular se tá bom ou se tá ruim. Não usem anestésico no ânus. É. Vai sentindo e vai atendendo o limite. O cu fala, eu sou pouco. Parece até que tá, tipo assim, não tá nem sentindo. Exato. Eu já passei há muito tempo. Eu já tive mesmo. Eu tenho trauma com o anestésico. É muito mais pra você servir o outro, do que pra você sentir prazer. Então, pra que seja satisfatório, de verdade... O que você tava falando de uma coisa do anestésico? Me deu um gatilho, cara. É a minha função. Não use. Se você não quer perder, esfrega no cu. As fissuras são terríveis. Nossa. Arde. Aí depois, quando vai cicatrizando, coça. Pode dar hemorróida, né? É, pode ali abrir um espaço pra uma... Dá hemorróida? Não necessariamente dá hemorróida, mas assim... Você tem hemorróida, né, Rafa? Causa uma questão anatômica. Não vai ter hemorróida. O que será, né? Pode mexer com a anatomia do ano, assim. Mexe bastante com a anatomia. Carol, qual é a dica que você deixa hoje? A gente falou muito de cu, né? É, e eu gostaria de trazer o que a gente já trouxe, deu uma adiantada hoje, que foi o plug. E aí o plug é muito importante pras mulheres e pessoas com útero, aquelas que querem dar o cu. E pros homens, o estimulante prostático, né? Ter aquele vibrador da próstata, as pessoas que têm pênis, que não necessariamente são homens também. É bem importante a gente ter tanto o plug quanto o estimulador da próstata, pra que antes de qualquer penetração a gente tenha a abertura do caminho. E eu acho, né, que tem um lugar que é do prazer, que é do chupar, do lamber, estimular muito o períneo. O períneo faz parte de dar o cu. Não adianta chegar chegando, como disse o Valesca. É importante conhecer o território, o plug e o estimulante prostático faz esse caminho pra abrir o caminho. Eu tenho uma perguntinha rapidinho. Carol, como evitar os flatos vaginais? Os flatos, eles são... Porque tem muita mulher que acontece, tipo assim, fica com vergonha. Fica, fica. Que é chato, enfim, tipo. Mas é um barulho que faz parte, o sexo tem seu próprio som. Tipo assim, mas às vezes dá um... Ui, o que é isso, gente? Não tava no plano. Tem muito a ver com flacidez. A musculatura do assoalho pélvico, a MAP, ela tem uma trama de músculo. Então quando essa musculatura, como do braço, como da perna, começa a ficar um pouco flácida... Aí você vê que o seu tá aberto? Não, não, não. Não tem a ver com contar, entre aspas, arrombada. Sim, sim, sim. Não tem a ver. Tem a ver com a necessidade de dar tônus pra ela. Porque a gente malha tudo. Malha a perna, malha o braço. Sim, sim. Mas não contrai, 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 solta, solta, solta. A gente não dá a tensar a musculatura do assoalho pélvico. Exato. Por isso tem fisioterapeuta pélvica. E você mesma pode começar sem introdução. Você pode... Sua unha não é muito grande. Mas também, lavar bem as unhas, colocar dois dedos lá dentro e ficar. Contrai, contrai, contrai. E vê se seu dedo prende. Solta, solta, solta. E vê se sua vulva expulsa. Você vai vendo como é que tá a musculatura. Se ela tá respondendo os seus estímulos. Se ela contrai quando você quer. Se ela solta quando você quer. Por quê? Porque a nossa vulva, ela tem uma inteligência e ela tá conectada com a gente. Quando a gente estimula a perna, estimula o braço, mexe com todo o corpo, mas esquece da musculatura do assoalho pélvico, em geral acontecem os flatos. Então, aí a gente procura um fisioterapeuta pélvico e começa a fazer esses exercícios. É o pompoarismo, né? E aí tem o pompoarismo, que aí o pompoarismo, para além da fisioterapia pélvica, ele traz mais elaborações eróticas de respiração, meditação com respiração ovariana. Então, você respira e medita a partir da vulva. O pompoarismo traz mais elaborações. Olha... É sempre bom aprender, enfim, sobre isso. Mas o bom de prender e soltar é que você pode sentir prazer... Controla. Assim... Tipo, tá brincando ali com... Exatamente. Com o boneco. Não, e você mesma. Você também, sim. Você pode chegar num nível de contração, Valesca, de gozar sozinha. Só contraindo e soltando. Ó, vou fazer isso aí. Vou passar experiências, Juju. Depois conto. É bom, eu já fiz. Eu nunca fiz. Prender é ótimo. E outra, quando você prende, a pessoa também já tá no ápice do negócio. Ah, lá, sim. E você quer que ele vá junto com você. Ah, tá. Com dois... Com parceiros, sim. Mas sozinha... Sozinha é super possível. Sozinha, não. Sozinha, nunca fiz. Se você pompoar com brinquedinho... Brincando com outra pessoa, sim. Já... Brincar, segura, prensura. Mas assim, como ela tá falando de você fazer... Sozinha, não? Sozinha, tudo eu nunca fiz. Pompoar com brinquedinho. Pompoar com... Nossa, vale demais a pena. É uma experiência de posse do próprio corpo, que às vezes a gente nunca vai viver com outra pessoa. Tá vendo? Tá vendo? Sempre, graças a Deus. Tá vendo? Olha... Obrigada, meu amor, por ter vindo. Nada que isso. Obrigada a você mesma vez. Foi um prazer. Que papo gostoso. Carolzinha, obrigada também. Sempre ensinando, trazendo coisas boas. Dicas maravilhosas pra vocês, mulheres. Tirarem onda, tá bom? Sim. Um beijo, meus amores. Obrigada, menina. Obrigada. Vambora. E esse foi o podcast de hoje. Tchau, Brasil! Xoxotas do universo! Vem com o tatinho que a noite promete. Vem cá, Jojo. Suar paniquete. Acordei gostosa. Acordei gostosa. Mulher quando tá pronta não quer guerra com ninguém, hein? E se o biquíni não for pé? Eu nem quero! Respeita a nossa história.